Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra Gift Cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, aí pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, vamos sumonar aqui na Hela. Espero muito pegar a Hela o mais breve possível, por causa que aqui do banner eu sinceramente não quero ninguém. Tipo, realmente não quero ninguém assim. É, tipo, o banner tá bem bom pra iniciante. Pra iniciante tá bem bom, pra veterano já é um pouco mais complicado, né? Porque tem muito personagem. Os únicos personagens que eu realmente queria, tipo, sei lá, os festivais que eu não tenho 6 barra 6, que é uma do Hijack e 3 da Merlin. Mas se eu pegar ela de primeira eu vou ficar muito feliz. Então, bora lá, deixa o like, se inscreve e diga aí nos comentários com quantos diamantes você acha que eu vou pegar a Hela. Só nos 900, com menos de 300, aqui na metade com uns 450, diga aí. E também diga aí se você gostou da Hela, se você achou interessante o design dela. Enfim. Vamos começar aqui. E rezar. Que eu não me ferro muito. Porque eu realmente não queria ir até os 900 nesse banner aqui. Realmente não queria ir até os 900. Deixa eu começar bem, flopando. Seu aberto. Segurou, mas acho que não vai dar nada. É. Tá. Terceiro multi. Skip vermelho. Counter, será? Será que rola um counterzinho? Não. Ah, e três flops, velho. Que tristeza. Isso não é bom. Skip vermelho. Céu fechado. Oh, no. Quatro flops. Que tristeza, cara. Nenhum SSR. Nenhum SSR. Tá, cinco. Vamos lá, jogo. Cinco flops por uma Hela. Cinco flops por uma Hela. Céu aberto. Céu aberto. Counter, será? Não. Ô, jogo. Faz a boa. Eu não quero muito e o jogo não me dá nada. Que isso, velho. Cacetada, velho. Zero SSRs. Tá complicado. Será que tem SSR nesse jogo, velho? Não é possível. Não chegou ainda. Não chegou ainda o update do SSR. Agora vem. Piscou. Skip vermelho. Vai dar um counter. Que droga. Velho, a atualização do SSR não chegou ainda no meu jogo. Eu sinto que vai brilhar aqui, hein? Eu sinto que vai brilhar aqui. Vai brilhar. Confia, hein? Agora vai. Nossa senhora, cara. Dez flops. Cara, não veio nenhum SSR. Que isso, velho. Não precisa me humilhar tanto, jogo. Vai, uma rela agora, né? Droga. Cara, nossa. Dez flops, cara. Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. E se aconteceu comigo, né? Dez flops, cara. Onze flops. Meu Deus do céu. Tá, peraí. Eu vou iniciar o jogo. Não tem como. Ui, ui. Onze flops, cara. Que isso? Doze. Ah, não. Não foi doze. Foi onze. Foi onze flops, cara. Que isso, meu amigo. Que isso. Ok. Ok, ok, ok. Aceito, aceito. Uma das que eu realmente precisava. Tá, mas eu troco tudo isso por uma rela. Por uma rela. Pra eu poder vazar do banner. Tá. Ai, cara. Eu não queria ter os novecentos, velho. Não. Não. Que tristeza. Tá. Vai. Agora vai brilhar, né? Seu aberto, pô. Seu aberto. Seu lindão. Mó solzão. Mó solzão. Droga. Pior que não tá vindo nenhuma animação garantida. Pelo menos eu... Pelo menos não parece que tá vindo. Que eu tô escapando, né? Cara. Pelo amor de Deus, me deu uma rela. Finalmente, uma animação garantida. Uma Lost Vane. Vamos lá, jogo. Rela. Se vim uma rela antes dos novecentos, dos seiscentos principalmente, né? Nossa. Já vai ter compensado o flop pra mim, pelo menos, né? O counta. Nossa, é o último. O namorazinho tem que vir pelo menos uma rela pra ser lá no último. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Nossa, cara, mas... Se eu pegar ela só dos novecentos, vai ser o meu maior flop do ano, provavelmente. Se continuar nessa pegada. É o próximo. Ai, ai. Nossa, eu pensei que era Merlin Festival, droga. Aceitava mais uma Merlin Festival. Eu acho que nem no Starossa eu flopei tanto, como eu estou flopando agora. Rela. Ah, não. Droga. É, não vai ter jeito. Vai ter que ir até os novecentos. Nossa, só que falta pegar, tipo, lá nos oitocentos, tá ligado? Oitocentos e pouquinho. Vai ser triste, porque tá acontecendo direto isso comigo. Pegando os personagens bem perto do garantido. Vai vir. Aqui vai vir, né? Uh, brilhou. Vai. Rela. Rela. Ó, passou, passou. Chance de vir dois. Chance de vir dois. Dois. Talvez um fake. Dois, três. Quatro, cinco. Seis. Acho que é SR. Não. O próximo que é o SR, então. Não. Vai. Chance de ser um fake, hein? O jogo. Não, droga. Não é fake. Rela. Por favor, jogo Rela. Ai, ai. Eu tô rindo de nervoso já. Meu Deus. Nossa, cara. Tá sendo o flop do ano aqui. Tá sendo o flop do ano. Ó, demorou pra carregar. É porque é personagem novo. Confia. Confia. Personagem novo. Ai, ai, cara. Sol. Eu pensei que ia ter um sol, mas não veio o sol. Vai. Aqui ainda fica legal. Adivinha a Rela, hein? Aqui ainda fica legal. Adivinha a Rela. Ai, ai. Passou. Vem dois. Dois. No último de novo, cara. Pelo amor de Deus. Esquipei, dane-se. Ó, ok. Hijack e Goldtree. Pelo menos isso. Pelo menos era um dos festivais que eu preciso. Agora é só mais duas cópias da Merlin. Tá, vai. Agora vem a minha Rela, né? Foi o quê? Um Ban Purgatório. Uma Merlin. Um Hijack. Uma Freia de Praia. Meio que só isso de relativamente bom, entre aspas. Cara, por que ele tá vindo lá no final, velho? Que isso, velho? Não dá pra vir no começo. Esquipei, dane-se. Mentira, ok. Ok, aceito. Ó, Last Vane. Ó, animação bonitaça, hein? Tinha Hulk, Céu Aberto, Raiozinho, Last Vane, Melhor dos Trevosos. Isso aqui é um garantido, hein? Garantido, isso significa que é um garantido. Pode apostar. Pode apostar. Calma, tá? Ou é o primeiro ou é o último? É o último. Legal. Vou ter que chamar a Netmarble, peraí. Vou ter que ligar pra ela. Ok, liguei aqui pra Dorana Netmarble. Ela já me mandou os mimos. E, enfim, vamos continuar aqui então o sofrimento. Ela deu uma risadinha, né? Mas daí ela foi e aceitou. Dei uma pequena risada da minha cara, dos meus flops. Mas disse, ah, tamo aí, tamo aí. Peguei os tickets. Pode continuar sofrendo. Nossa, mas realmente foi bem flopado, bem flopado. Eu até fico surpreso que eu consegui tirar dois personagens que... Eram os mais valiosos que eu precisava desse banner, querendo ou não, né? Que era a Merlin e o Hijack. Mas não tem nem comparação, velho. Nossa, o maior flop do ano e... Talvez o maior flop que eu já tive. Não sei, eu não me lembro se eu flopei mais no Starossa. Nossa, mas não. Acho que definitivamente esse banner daqui foi mais flopado que o do Starossa. Que isso, velho. Mal dropou o SSR. Mal dropou o SSR. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso, cara. De 30 summons foi o quê? 5 SSRs. Algo assim. 5, 6 SSRs. Muito flopado. Muito flopado mesmo. Fazer o single que sobrou aqui dos mimos da National Marble. Uou, Miley Honk. Vai estar. Flopar aqui pra dar sorte no final de ano, né? Essa é a lógica, né, rapaziada? Essa é a lógica. Flopar aqui pra... Só pegar coisa boa no final de ano. Merlin tá 4 barra 6. Falta só duas dupes dela. E acho que ela tá... Não, não, não. Tem outros 7 DS Festivais que ainda falta deixar 6 barra 6. Falta uma da Betty e uma do King, pequenininho. Só faltam esses 3 pra eu deixar 6 barra 6 do 7 DS Festival. Ih, eu peguei mais alguma coin? Eu peguei mais algum personagem? Não sei. Peguei o Tyr também, né? Teve mais uma coin também que eu acho que foi legal que eu peguei. Quanto que ele ganha agora? Agora ele ganha... Nossa, essa 5% é pouquíssima. Ele ainda não vai ficar tão tanque. Peguei mais uma coin boa? Nem lembro mais. Ah, eu peguei uma Tonar Verde. Finalmente deixei isso aí do barra 6. Let's go! Agora sim ela vai ficar boa. Ai, ai. Nossa, mas foi bem flopado. Provavelmente foi o maior flop que eu já tive. Bem provável. Bem provável mesmo. Bem provável. Mas tá, tá aqui então a Hela. Tá desgraçada, não veio nos primeiros summons. Maldita seja. Nossa, cara. Ela é muito... Esse cabelo é muito da Cruella, né, velho? Bizarro. Isso aqui então. Ela come pão de food. Vamos evoluir aqui ela. Aliás, agora tem um novo sistema de animaçãozinha, né? Aqui, ó. A gente só faz isso. E dá pra dar full SA nela. Aqui, ó. Olha só, isso aqui é legal. Olha isso, até cai o FPS. Cacetada. Cai o FPS pra 2. De tanta SA que consome essa desgraça. Olha que legal. Bem legalzinha a HUD. Agora assim pra sempre? Tipo, fica diminuída assim? É. Ok. Olha isso, cai até o FPS. De tanto SA que usa pra upar os personagens. E daí aqui, ó. 24k de HP. E os outros status aqui, hein? Nossa, bem melhor. Bem melhor mesmo. E daí aqui é todos os status que ela ganha. Ao upar todo o SA. Bem melhor. É, agora o sistema de up dos personagens tá infinitamente melhor. Não tem nada mais pra melhorar aqui no... No quesito de rapidez, é claro. Ah, é. Pois agora a animação também tá dando... Não, sempre deu pra esquipar, na real. Sempre deu eu que tô louco. Tipo, tudo tá simplificado assim pra upar os personagens. É bem mais tranquilo. Agora eles só precisam melhorar o... O ganho, né? Dos materiais. Tipo, pingente, SA. Poderia muito bem ser melhorada, né? Principalmente agora que os LRs dava muito bem pra dar um up nos pingentes. Tá... Os bichos tão gastando pingente, hein? Cê é louco. Droga, falta mais livro. Deu. Mas agora dá pra fazer tudo de uma vez. Isso é muito bom. Ó, aqui nível 100, pá. Desemburava um cacete de tempo pra upar tudo. Mas é bem que o vídeo flop grandioso. Por favor, deixe seu F no chat em respeito à minha conta. E pra você não flopar também. Se você não digitar Ash nos comentários, você vai flopar. E é isso então. Valeu. Fui. E aí... E aí... E aí O que é isso? Tchau.